Muitas mensagens de pessoas que estão dando esse erro Ah, Júlia, eu não tô conseguindo instalar minha câmera Tá dando erro, tá não sei o quê Então, pessoal, vamos fazer do jeito certo Pra que você venha conseguir instalar essa câmera rápida, tá bom? Fala, galerinha do canal, beleza? Estamos começando com mais um vídeo pra vocês Bom, galerinha, hoje eu venho falar Das câmaras de segurança Wi-Fi, tá? Por sinal, câmaras muito boas A gente tem usado bastante dessas câmaras Ensinado bastante tutoriais aqui no canal, né? Mas eu vejo que muitas pessoas estão comentando Não estão conseguindo fazer Ou, às vezes, ela muda de Wi-Fi Não consegue reconectar Ou tenta conectar com alguma coisa errada Por exemplo, a senha errada E ela não consegue mais fazer a configuração Então, hoje, pessoal, eu vou abordar algum ponto aqui Pra que você consiga fazer a configuração da sua câmera Em qualquer situação, tá bom? Em qualquer situação Bom, pessoal, hoje eu peguei aqui uma câmera dessa aqui, ó Vou pegar essa câmera aqui Mas isso serve pra qualquer câmera, pessoal Qualquer câmera que você tiver fazendo instalação, tá? Essa aqui é uma câmera que usa o aplicativo da IOC Mas isso aqui, pessoal, é irrelevante, tá? É óbvio que você tem que colocar Quando você fazer a instalação da sua câmera Você tem que fazer com o aplicativo correto Que vem no manual da sua câmera, tá, pessoal? Mas isso serve pra qualquer câmera, tá? Esse modo de instalação é pra qualquer câmera Bom, pessoal, primeiro ponto Vamos supor que você tem sua câmera na sua casa Mas você tá com a sua internet lenta E você fala Pô, ela já tá instalada Mas eu quero mudar a senha do meu Wi-Fi A partir do momento que você muda a senha do teu Wi-Fi A tua câmera não vai mais funcionar O que você vai ter que fazer? A reconfiguração dela Tá, pessoal? Ah, Júlio, mas é só resetar a câmera e fazer a configuração? Não, pessoal, você pode fazer por aí Só que se você resetar e fazer a configuração O que que pode acontecer? Você não vai conseguir fazer a configuração dela Então eu recomendo, pessoal Que você reseta a sua câmera, tá? E você exclui o aplicativo do seu celular E coloca novamente Porque assim, quando você colocar o aplicativo novamente Ele vai pedir as permissões Aí você faz as permissões Que vai dar super certo Aí você faz todo o processo de novo Se você, por exemplo Não conseguir fazer Não saber fazer as configurações O que que você faz? Você vem no canal No meu canal eu tenho vários vídeos aqui Com vários Ensinando com vários outros aplicativos Tá, pessoal? Aí você consegue fazer a configuração Ensino passo a passo Mas eu tô abordando aqui fatores Que pode acontecer Porque você não está conseguindo Fazer a configuração da sua câmera Tá? Ou você Ou mudou a senha Ou Alguma coisa que aconteceu Pra você não estar conseguindo Fazer a configuração da câmera Tá, pessoal? Todas as câmeras, pessoal Essa aqui, por exemplo Ela tem um buraquinho chamado reset aqui Outras câmeras Ela vem um fiozinho Que você tem um botãozinho Pra você clicar Por sete segundos E fazer o reset Mas também, pessoal É... Tem outras câmeras Que ela abre aqui, ó Ela abre aqui E tem um botãozinho aqui dentro Que você consegue fazer o reset Então, lembrando, pessoal Se chegar, por exemplo Mudar a senha do seu Do seu Wi-Fi Da sua casa E a sua câmera Não funcionar mais Reseta ela Tira o aplicativo Do seu celular E instala novamente E começa o processo Do zero Tá? Se você só resetar ela Provavelmente Você pode não conseguir Fazer a configuração da câmera Aí você vai acabar É... Tendo... Perdendo o seu tempo E não conseguindo Se você fazer isso A probabilidade de dar certo É muito grande Tá bom, pessoal? Então, esse é um dos Dos fatores muito importantes Outro fator Muitas vezes você tá aí É... Fazendo a configuração Tá vindo num caminho Muito certo Só que quando chega Na parte É... De colocar a senha Do teu Wi-Fi Tá? Às vezes na sua casa Você tem dois tipos De Wi-Fi Tá? Uma rede Mais dois tipos de Wi-Fi 5G E 2G Tá? Essas câmeras de agora Elas não pegam 5G Elas só pegam 2.4G Tá? E se você colocar Uma letra do Wi-Fi Errada Por exemplo É... Do Wi-Fi 2.4G Lá Errada Ela também não dá certo Então, pessoal Eu vou aqui É... Fazer a configuração Dessa câmera aqui Pra poder mostrar pra vocês Tá? Como é que a gente vai fazer Do zero Tá bom? Vamos lá Vamos fazer do zero Pra poder explicar pra vocês Ok? Então, galerinha Olha só Dentro da caixa Da sua câmera Geralmente, pessoal Ela vem Um saquinho Que ela vem Uma chavinha dentro Essa chavinha aqui Então, quando você for fazer A reconfiguração dela Ou começar A sua configuração Aí na sua casa Lembrando Vamos lá Vou clicar aqui Nesse botãozinho De reset aqui Aí você vai clicar aqui Colocar essa chavinha aqui Você vai clicar e segurar Pessoal Clicou Segurou Tá? Por sete segundos A tela desse sinal aqui Você solta Aqui ela vai começar a fazer A reconfiguração dela Como se ela estivesse nova Como se ela não estivesse nada Impedindo ela de fazer A configuração dela Tá, pessoal? Então, vou deixá-la aqui Por enquanto Enquanto ela vai fazendo A limpeza E vai Voltando Como se fosse Sistema novo Ok, pessoal? E no seu celular, pessoal Deixa eu virar aqui Pra você No seu celular, pessoal Vamos supor aqui Que você tá com o seu aplicativo Aqui Que você tava usando ele Já instalado Tá, pessoal? Eu recomendo você vir Ó E Desinstala E desinstala O aplicativo Desinstala Tá? Opa, cadê? Vamos lá Pera aí Desinstala Ó Ó Ó Ó Tá? O que que você vai fazer aqui, pessoal? Você vai vir, ó Play Store E você vai Instalar ele novamente Tá? Você vai instalar ele novamente Fazer a configuração de novo Ó Vamos lá Deixa eu pausar aqui Até ele instalar novamente Aí eu volto com vocês Fazendo a configuração Pra você entender Tá bom? Aí olha só, pessoal Então o que que a gente fez aqui Até agora, ó A gente resetou a câmera Tá? Desinstalou o aplicativo Tá? E a gente instalou novamente, ó A gente agora Vamos abrir o aplicativo, tá? Ó Quando você faz A Você reinstala ele novamente, ó O que que ele pede aqui, pessoal? Ó Ele pede pra que você possa Concordar As permissões do aplicativo O que que acontece, pessoal? Uma vez que você instala ela E depois só reseta a câmera A probabilidade de dar errado É grande Entendeu? Mas se você fazer esse procedimento Do zero A probabilidade de dar certo É muito grande Eu recebo muitas mensagens De pessoas Que estão Tá dando esse erro Ah, Júlio Eu não tô conseguindo Instalar minha câmera Tá dando erro Tá não sei o quê Então, pessoal Vamos fazer do jeito certo Pra que você venha conseguir Instalar essa câmera rápida Tá bom? Então, vamos lá A câmera já tá resetada, ó Você pode ver que ela tá Com esse sinalzinho Tá? Eu vou entrar aqui, pessoal Mas se você já tiver a conta aí Você pega e coloca Sua conta aqui do Do IOC Isso aí é uma opcional Tá, pessoal? Se você não tem Você vai fazer aqui Um cadastro rápido Então, pessoal Vou aqui já entrar Aqui no meu login, tá? Porque como eu já tenho a conta Se você não tiver Igual eu falei Entra pelo Faz o cadastro Tá? Aí você já entra Tá bom? Se caso É... Aí você faz o cadastro Você já entra Já vou entrar aqui, ó Pelo meu login Tá? Ó Entrei Já tô dentro do aplicativo Pessoal Olha que fácil que é, ó Você concorda Faz todas essas permissões aqui, ó Concorda Vem, ó Permitir durante o uso do aplicativo Ó Aqui Tá dizendo que eu já tenho Uma câmera instalada, tá? Mas isso aqui é relevante Porque eu já Resetei ela Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ó Deixa eu só Tá Eu vou vir no sinalzinho de mais aqui em cima, ó Geralmente Se você tá fazendo essa configuração pela primeira vez Não vai aparecer isso Vai aparecer um sinal de mais bem aqui Tá? Deixa eu apagar isso aqui Que vai ficar mais fácil, ó Ó Ó Apagar dispositivo Pronto Aqui é como voltou do zero, ok? Então você vai clicar aqui Ou nesse mais Ou nesse mais Tanto faz É indiferente É a mesma coisa Clicou aqui Ó Aqui você vai fazer essa permissão, ó Permitir Ó Permitir Aqui vai pedir, ó Um QR Code, ó Aqui na câmera aqui, pessoal, ó Ela tem um QR Code, ó Tá? Ela tem um QR Code É muito simples Pega o celular, ó Aponta pra cá, ó Apontou Leu o QR Code aqui, ó Muito fácil, pessoal Você marca essa opção E coloca próximo Ó Aqui, esse é o meu Wi-Fi 2.4 Geralmente ele vai aparecer Aqui O Wi-Fi que está conectado aqui, ó Ó Nesse momento Tá conectado no 2.4 Mas se tivesse em outra rede Por exemplo, 5G aqui Ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ó Se tivesse 5G Ele ia aparecer o 5G Só que o 5G não funciona, pessoal Tá? Bom dia, tudo bem? Bem-vinda, fica à vontade, tá? Então, ou seja O 5G não funciona Tá? Então você tem que colocar No Wi-Fi 2.4 Então vamos lá 2.4 Já será meu Wi-Fi 2.4 Aí na sua casa também Tem que ser 2.4 Ok, pessoal? Ok Agora aqui você vai colocar A senha do seu Wi-Fi 2.4 Tá? Tem que ser o 2.4 Então vamos lá Vou colocar a senha do meu Wi-Fi 2.4 Tá? Focar o teu Wi-Fi Uma letra sequer errada Não vai dar certo Então antes de você confirmar aqui, pessoal Verifica se o seu Wi-Fi Tá com a senha certa Que a letra errada Que a letra certa Com o número certo Pra você pegar e dar continuidade Se você fazer errado Ele não vai dar certo Ok? Então aqui vamos marcar próximo Ok? Vamos aqui, ó Clicar nesse azulzinho aqui, ó Vai em conectar-se Com o Wi-Fi Começando com o G E o W Então vou clicar aqui Vou clicar aqui, ó Vou permitir Ó, você viu que ele tá pedindo as permissões? Ó Aqui vamos procurar aqui, pessoal Ó, o GW, lembra? Ó Vamos clicar aqui E vamos aguardar ele Ele fazer a configuração Esse aqui é um Wi-Fi da câmera, ó GW é um Wi-Fi da câmera, ó Tá? Você já conectou O seu celular Ou você já Você precisa conectar o seu Wi-Fi No Wi-Fi da câmera Tá? Aí depois você conecta ele no Wi-Fi Da sua residência Ok? Então, pessoal, ó Ó Ó Geralmente eu tinha que clicar ali em cima E já Vinha pra essa tela Mas não precisou Automaticamente ele já abriu aqui, ó Significa que deu certo Vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui na garagem Tá? Vamos aqui Ou posso colocar aqui É É casa Ou loja Vou colocar loja aqui Melhor Vamos escrever loja aqui Loja Tá? Esse vídeo vai ficar um pouco extenso Mas você vai entender Às vezes porque que você não tá conseguindo, pessoal Aí você confirma aqui, ó Você Volta aqui Ok? Volta Você clica no meio aqui Você concorda Permite, ó Faz as permissões aqui, ó Ó Permitir Entendi E aqui ela vai Começar Ó Dar um okzinho aqui, ó Tá? Ok Ela já tá funcionando, ó Ó Ela tá de cabeça pra baixo Mas ela já tá funcionando, pessoal Ó Ó Vou mexer ela aqui, ó Tá? O intuito É de explicar pra você Como você vai fazer Pra Você Configurar ela Os erros que tá acontecendo, ó Ela tá funcionando Tudo certinho, ó Tá? Ó Então, pessoal Esse é um vídeo Que a gente explicou Como você vai fazer Pra configurar Ok? Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Já se inscreva no canal Eu vou deixar um pixel aí na descrição Se você quiser ajudar o canal Com qualquer valor Toda ajuda aí Bem-vinda Tá? Então é isso aí, galerinha Ó Tem um vídeo aqui no canal Que eu vou postar também Ensinando como você Ver as imagens Do cartão de memória Beleza, galera? Um forte abraço Não se esqueça De se inscrever no canal Que é muito importante Pra gente Tá ok? Fui Tchau 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 Tchau